No Tag de Volta aí galera, vamos de mais atualizações do Grêmio, porque hoje tivemos a reapresentação do elenco gremista e o Brum trouxe algumas informações que são muito pertinentes e batem com tudo que estamos trazendo aqui há semanas, há meses. Vamos lá então falar sobre tudo, tudo, tudo que está acontecendo. Antes de mais nada eu quero lembrar para vocês aí da H8TV, quer ter futebol, séries, filmes, BBB e tudo mais ilimitado, pagando apenas uma vez o aparelho? Vai lá na H8TV, adquire, tem o link na descrição também, no comentário fixado, tu vai ter o acesso vitalício a um aparelho que tu vai pagar uma vez só, tu vai conseguir acompanhar tudo, tudo, tudo na sua TV, só conectar ele na TV e vai funcionar tranquilamente. Inclusive tem aí suporte a 4K, beleza? Vai lá então, tu não vai te arrepender, o link abaixo já está com preço reduzido. Curizada, vamos então falar aí sobre o que aconteceu hoje e sobre o grande nome da vez, né? Sobre o grande reforço, na verdade, porque o Brum confirmou, confirmou que vai ser um centroavante e que é um grande nome. E tem uma outra questão, o jogador vem de fora. Essa é uma informação pertinente, ele trouxe essa informação. O jogador vem de fora, ele tem dormido, inclusive, em horários diferentes, por conta do fuso horário diferente, para ele não perder nenhuma notificação, nenhuma ligação, porque ele está negociando com o jogador de fora. Ele não trouxe para nós o nome, obviamente, a direção não vai estar falando o jogador que está negociando, que está acertado, mas é um fato, o Grêmio negocia com o jogador de fora, o Grêmio negocia com o jogador de renome, um grande reforço. E como ele disse, não é um Soares, não tem como ser, é difícil, mas é um grande jogador e é de fora, e deve estar vindo para o Grêmio nessa janela. Agora, ele ainda trouxe a informação de que o jogador está jogando, está em meio de temporada, ele trouxe bem fixado essa informação, então a gente tem que prestar bem atenção nisso. É um jogador que está jogando, que está atuando, está em meio de temporada e o Grêmio negocia. Está em meio de temporada. Foi perguntado sobre o Abubacar, ele disse que foi procurado, assim como Alex Sanches, assim como o Di Maria, lá na metade do ano, quando o Grêmio pensava em perder o Soares. Porém, ele não confirmou que é o Abubacar. Ele só disse que é uma negociação complexa a do Abubacar, ele disse que é uma negociação complexa, não disse que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer. Inclusive, eu perguntei, eu questionei o Brum sobre o Abubacar, ele não quis me responder. Então, tem coisas que ele me fala, tem coisas que ele não fala. Nesse caso do Abubacar, ele não quis falar. Então, a direção, às vezes, quando está negociando com algum jogador, não fala, não expõe, para não atrapalhar o negócio e tudo mais. O que a gente está trazendo aqui para vocês é o seguinte, o Grêmio vai trazer um grande jogador de fora e que deve chegar nessa temporada. Também foi confirmado que o Grêmio, nessa janela, teria cinco reforços. Tá? Cinco reforços. Deixa eu trazer aqui para vocês uma situação, tá? O Grêmio contava em contratar um zagueiro. Porém, a vinda do... a vinda não, né? A renovação do Jeromel foi tratada como um reforço. Foi tratada como um reforço na defesa. Confesso que se o Jeromel tiver 100%, pô, pelo amor de Deus, é um reforço mesmo. Mas será que ele vai estar 100% e vai jogar todos os jogos? É difícil. É difícil. Aí, tivemos Dodi, tivemos Soteudo, também já foi contratado, né? Lembrando que o goleiro, ele confirmou hoje, que vai ser anunciado entre hoje e amanhã. O goleiro vai ser anunciado. E deve ser o Marquezine. Ele não quis confirmar o nome, mas eu já trouxe para vocês anteriormente. Marquezine deve ser esse nome. Marquezine. Marquezine. E aí, o quinto elemento, pelo menos confirmado, é o centroavante, que é o de grande nome, é o grande reforço que o Grêmio deve estar aí contratando e anunciando em breve, tá? Mas aí, também fui questionado depois para ele sobre o Duqueiroz. E ele não negou, é um bom jogador, avaliaram e tudo mais. Só não deu um desfecho se pode vir ou não. O Grêmio, então, está no mercado, está para anunciar reforços. E ele deu esses cinco como prioridade, como certos. O Grêmio tem um teto de valores para gastar. Agora, se vai vir mais um ou dois, além desses cinco, aí a gente vai ver nos próximos capítulos, nos próximos dias. De repente, entra investidor. Quem sabe? De repente, vem algum jogador aí de graça, por empréstimo. Tudo pode acontecer. O próprio Duqueiroz viria por empréstimo, não era a contratação de compra, né? Mas, vamos aguardar e vamos ver. E comentem aí embaixo quais os nomes de jogadores que vocês acham que pode ser de centroavante. Lembrando, eu trouxe um vídeo anteriormente, onde a namorada do Brum, né? Estava seguindo... Do Brum, desculpa. Do Guerra, do presidente de Guerra. Seguiu alguns centroavantes. Algumas pessoas não entenderam o que eu quis trazer aquilo ali como... Cara, análise, né? Dando uma observada em outros jogadores. Porque a gente precisa de nomes, saber alguma coisa. E o porquê que ela estaria seguindo especificamente aqueles jogadores? Um deles é o Luiz Muriel, né? E que eu dei uma perguntada pra uma pessoa que me disse que o Luiz Muriel está... O nome estava também nos bastidores. Agora, se tem negociação ou não, é outros 500. Pra vocês verem que teve, sim, um motivo. Teve, sim, um porquê dela estar seguindo aí alguns jogadores. Luiz Muriel também era um que estava sendo aí analisado, tá? Não digo que ele foi contatado ou está em negociação. Essa informação eu não tenho. Mas que o Grêmio está buscando um grande centroavante e vem de fora. Isso está. O Funes Mori, ele confirmou, estava negociando. Só que por decisão do jogador, quis permanecer no México. Então, não é barrigada. Não trago barrigada. Eu sempre trago com fontes. Quando eu posso falar, eu falo. Beleza? Continue acompanhando. Aqui o trabalho é sério. Eu sei que eu trago entretenimento também. Mas, quando é informação... Eu trago informação e a gente vai aqui comentar, trazer e apoiar o Grêmio aí sempre. Beleza? Tamo junto. Te inscreve no canal. Deixa o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!